No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a série montando inventários no CSGO e hoje eu vou montar um inventário com o budget de 200 reais. Hoje eu vou montar um inventário aí com AK-47, M4, Alp, USP, Glock e também Desert Eagle. Vamos lá gastar nosso orçamento de 200 reais, eu vou comprar essas skins e no final do vídeo vou anunciar para vocês o sorteio, então assiste até o final. Keydrop, o novo site de abertura de caixas para você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca está satisfeito com as skins que tem no inventário, então esse aqui é o lugar para você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins que você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Vamos começar com a primeira skin que eu comprei aqui para montar esse nosso inventário que é uma Alp Feather Dream. Para muito essa daqui é a melhor Alp de baixo valor, a gente pagou 32 reais nessa Alp Feather Dream Minimal Wear. Essa daqui é a nossa primeira skin aí do inventário, toca um take aí dela, editor. É uma skin sem dúvidas fantástica e eu tenho certeza que vai combinar bastante com a USP e a Glock que a gente vai pegar aí para esse inventário de 200 reais. E está aqui a próxima skin do nosso inventário que é a USP Cortex. É uma USP muito bonita, muito top e vai combinar demais com essa Alp, fica vendo. A gente investiu 15 reais nessa USP, dá para ver que ela está em um estado muito bom, parece Minimal Wear, mas ela é field tested, tá? 15 reais numa USP muito top, editor, bota na tela o takezinho aí dessa USP. E a próxima skin que surgiu aqui é a Glock Water Elemental. Eu gosto muito dessa Glock, na minha opinião, é uma das melhores aí para quem quer gastar pouco. Tirando a Glock Fade, essa aqui é a melhor Glock do jogo para mim, eu usei muito no começo e a gente pagou 26 reais nessa Glock Water Elemental com float muito bom aí, 0.100. Vamos raspar aqui esse adesivo das tralhas, dá até um pouco de dó de raspar, mas a gente quer a skin bem cleanzinha para a gente fazer aquela montagem insana. Bom, já temos uma combinação legal onde a Glock e a USP combinam aí com a Alp do inventário. Fica comigo que eu vou sortear todas essas skins aí, vou falar para vocês no final do vídeo como é que faz. E vamos agora para a M4 que eu escolhi. Com 48 reais a gente pegou essa M4 A4 Cyber Security. Eu gosto muito dessa skin desde o dia que ela foi lançada. Inclusive eu comprei uma dessa skin na primeira semana de lançamento e sorteei para vocês no canal. Esses dias eu entreguei ela aí, raspando todos os adesivos. E agora sim, temos a nossa M4 Cyber Security muito top. E é essa skin. A próxima skin que eu escolhi para o nosso inventário é uma AK. É uma skin muito linda, mas não muito conhecida. O TRK usou bastante esse skin, alguns de vocês podem lembrar. A AK-47 escolhida foi a Phantom Disruptor. Decidi pegar ela em Factory New e custou aproximadamente 70 reais. Sendo assim, a skin mais cara, a skin que a gente mais investiu dinheiro aqui no nosso inventário. Mas eu acho muito bom sempre investir bastante em AK-47. Porque geralmente são as skins que mais valorizam. Além das facas, óbvio. E para fechar nossa coleção com o budget aí de 200 reais. Eu adicionei também a Desert Eagle Light Rail. A famosa Blaze de pobre aí para muitos. É uma Desert Eagle bem baratinha. A gente conseguiu ela minimal wear por 8 reais. E juntando todas essas skins aí que a gente comprou, as pistolas AK Alp M4A4. Gastamos 199 reais, ficando abaixo aí do nosso budget de 200 conto. E eu vou sortear para vocês essas skins que estão aparecendo agora. E para você participar é bem fácil. Abaixo desse vídeo, no comentário fixado, tem um link para o meu Twitter. É só você ir lá, me seguir e dar retweet lá no post para você estar participando do sorteio. Deixa nos comentários aí o que você achou dessas skins. E não esquece de dar um likezão aqui nesse vídeo. Para eu continuar com essa série onde eu monto inventários, compro as skins e sorteio para vocês aqui no canal. Uma pessoa daqui 48 horas vai receber essas skins. E eu tenho certeza que ela vai ficar bem feliz porque eu escolhi aí com carinho. Ative as notificações para você não perder um futuro vídeo montando inventários. E é isso, tamo junto, um abraço e falou! E é isso, tamo junto, um abraço e falou!